Eu e minha Imagino a casa de Isabel Com tudo preparado Esperando do seu Deus Mas enquanto ela sonha Enquanto ela espera O milagre não acontece Dá pra imaginar A tristeza em seu olhar A sua esperança Eu vejo o tempo carregar Porém o certo dia A casa de Isabel O Senhor Deus vai visitar Aleluia! Na casa de Isabel Vai ter choro de alegria Deus vai trazer a ela Um motivo pra sorrir Ela não imagina Mas a madre que é fechada Pro milagre vai se abrir Na casa de Isabel Vai ter festa e louvor Vai ter culto em gratidão Momento de adoração Não vai ser mais a mesma Pois no lugar do silêncio Vai ter choro de João Aleluia! Deus vai visitar Em tua casa vai agir A madre que é fechada Pro milagre vai se abrir Todos vão te escutar O choro do milagre Que o teu Deus Vai te entregar Vai ter barulho e festa Culto de adoração Deus vai agir Esse teu coração Como fez com Isabel Você também vai escutar O choro do teu João Vai ter choro de alegria Deus vai trazer a ela Um motivo pra sorrir Ela não imagina Mas a madre que é fechada Pro milagre vai se abrir Vai abrir Vai abrir Na casa de Isabel Vai ter festa e louvor Vai ter culto em gratidão Momento de adoração Não vai ser mais a mesma 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 Vai ter choro de João Na casa de Isabel, na casa de Isabel Vai ter festa e louvor Vai ter culto e gratidão Momento de adoração Não vai ser mais a mesma Pois no lugar do silêncio Vai ter choro de João Não vai ser mais a mesma No lugar do silêncio Vai ter choro Vai ter choro de João Ouça o teu milagre Ouça o choro Do teu milagre Do teu milagre Do teu milagre Do teu milagre